Tô gravando Agora vai ser a vitória, Lec Vitória Nossa, que inútil que foi isso que eu fiz Mano Essa granada que ela ataca é ridícula, mano Ah, eu tô com uma mão só Por isso que eu demorei pra matar Black Knight Great Sword Não vai precisar Isso é o que a hander não pode lidar Meu Deus do céu Tem TV no fundo, eu não sei se vai ficar Meu microfone vai pegar a TV Se pegar a TV, foda-se mano Caralho Aí mãe, abaixa um pouquinho a TV Se tá no computador Caralho Aqui tá dado que eu sou Pelo menos é uma bonfire do ladinho do boss mano Pelo menos Mano, aqui todos os bichos dropam Titanite Chunk Aqui Pelo menos é que essa renda já tá mais 15 15 Ficou com 15 Aliaçado boss Já morreu umas 3 vezes pra ela Mas é nois mano, never give up Never gonna keep Não, não vou morrer Não, não morrer Que sorte Você tá bem Você tá bem Você tá bem Ó Ó Eu tô defendendo com a espada mano Eu nem sabia que eu podia Tu pode? Não, tipo, eu sabia que eu podia mas eu não sabia que era tão eficiente Um pouco Eu consegui Ah, eu consegui a Black Knight Harp Bird Eu fui maluco que quando eu tava no começo do jogo eu procurei Como eu fui com Overport em 15 minutos Ele pegava essa arma aqui Só que ela peça 14 Ah mano, se ela ataca essa granada cara Significa que ela vai te matar na hora Ok Dezoito as tuas flasca Eu não posso ficar bagaçando Dezoito as tuas flasca no Gwyn Right It is time Eu não ligo pra minhas almas Eu ligo pra sua alma Só lê ela Seu lugar é no museu Seu lugar é no museu O lugar do Gwynn é no museu Otara Eu sou um retardado Dá um tempo Ele me matou De novo Ah A gente matou a Medusa Não, não tem nada Vai direto Caralho Pô mano, deixa eu jogar Medusa é fácil contra o Gwynn Caralho moleque, o que posso fazer de chata A única coisa que eu achei chata da Medusa É aquela granada dela mano A granada da cabeça dela E eu não sabia que defender a... Defender com a espada era... Tipo, eu não tomava dano dos ataques dela cara Ai, por que eu defendi? Era pra eu ir pra trás Eu só preciso da bonfire Eu só preciso da bonfire, ok? Eu só preciso da bonfire Eu só preciso da bonfire É Aqui é a Iron Keep então É Pega, tem uma bonfire na esquerda É É Já peguei já Ah, fogo Quase morri pro fogo do lado da bonfire Ai, ai você ta usando a espada Chus? Que que você ta usando? Melhor usar arma com impacto Você vai matar os bichos em 3 hits Um maço, a Morningstar Mano Eu to usando de... A espada de Drangleic Tira Ou, esse fogo mano Esse fogo Eu não consigo pegar o item embaixo da escada Não tem como É... 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 Só quando você pegar o anel Ah tá Mó Batei Pelo menos damage Não precisava pra eu ter tomado Cheguei no Gwyn No Gwyn Frequência do select mais 3 Mais 3 Mas e daí? Come Let's move Let's move Come to me Let's go a little slow 20$ classic I'm... Fuck you Fuck man I really want to jump in this lava Fuck Fuck But nope I'm gonna... I'm gonna follow the game Ah Is it serious? Is it serious? Alright Time to kill Gwyn Time to kill Gwyn This is fucking game I swear Consegui Consegui Daniel, o que você tá fazendo? Eu tô jogando a Dark Souls então O Bruno, a espada de Drangleic é de boa nesses cara Mais ou menos Não É sim, eles... Eles tomam o Knockback e tá de boa pra mim Tem umas escadas aqui pra baixo, vamos nelas Ah, é sério que o maluco me invadiu? Tomou o Knockback É o Knockback, já tomou? Tomou a agulha Surtei Ah mano, o maluco me invadiu Ah não Tive nem escolha Dá uma pausa Ele deixou minha vida igual antes de eu tomar o Estus, da hora Mano, eu não tenho dano contra ele Eu já deitei Eu já deitei Olha o dano dele Matei Caralho, matei I'm leaving another day Caralho Daniel, eu devia tá vendo isso mano Caralho, foi lindo Bruno Pô, ele entrou Eu dei... É... Ele entrou Eu dei... Porra, qual o nome? É... Backstab nele Aí ele foi encantar a espada Eu dei backstab nele Aí ele foi dar uma magia em mim Eu dei backstab nele Aí nisso ele tava com essa metade da vida Pra um pouquinho menos Aí mano, um hit dele já tirava todo o meu HP Cara, eu não consigo prestar atenção no que você tá falando Me desculpa De verdade Só sei que foi lindo Só isso que importa Foi lindo Respeita-me, Gwyn Eu preciso... Heal Ai, eu não sabia que ele ia dar um segundo hit Eu não sabia que o Lord of the Flame era tão forte Também... Que que é Thalia de agradecimento? Eu não sei cara, desculpa, eu não consigo prestar atenção agora, eu to literalmente focado. Eu sei que você ta querendo ouvir, eu já te explico, deixa eu só tenho que sobreviver. Vamos tentar me agarrar velho, é só isso que eu quero que você faça. Ah, pensei que ele ia agarrar. Minha mão ta soando muito. Nossa, eu tirei o mão do controle por um instante, ele ia me bater. Vamos me agarrar! Isso! Você não é tão difícil! Ah, eles conseguiram me matar. Conseguiram. E a bruna. Ah, está aí, cara. Ah, não é? Não, não é? Não, não. Espere um minuto. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Duas mãos. Ok. Ok. F***. 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 Soul of Gwyn, Lord of Cinder Espero que não tenha pego o som da TV na gravação de verdade Ah, tu gravou, pode cair Gravei, last pass Eu gravei uns dois aí Que não contribuíam muito pra história Peraí, esse é o ultimo bagulho? É, matei azurei Oh, é isso sim Pedra de trava, de trava de falso Eu sou o primeiro soul Vou tirar esse mouse, como sempre Eu vou tirar esse mouse 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 Eu vou tirar o sentimento Eu fiz isso. Dark Souls. E aí, eu... Cala a boca, porra!